Cinco novas leis foram promulgadas pelo presidente da Câmara do Rio, vereador Carlo Caiado. A repórter Bruna Carvalho conta quais são essas normas. Uma delas é a lei que cria o programa de esportes eletrônicos do Rio de Janeiro, Rio Games e Esportes. Uma outra institui o programa municipal de prevenção ao acidente vascular encefálico. O presidente da Câmara promulgou também a lei que declara como bem cultural de natureza imaterial o cachorro-quente da tia da freguesia. E também a lei que inclui a avenida Isabel Domingues, na Gardena Azul, como polo gastronômico e cultural da cidade. E ainda a lei que dispõe sobre o sistema de banco de dados e capacitação ao emprego de pais nas escolas da rede municipal.